Trouxe aqui a televisão, trouxe aqui a RTP Trouxe aqui a televisão, caminho menos é um barco Trouxe aqui a televisão, caminho menos é um barco Volto-me a ver todo o mar e eu volto-me a ver todo o mar Nesta tarde abençoada Nesta tarde abençoada, não a tarde toda a gente Boa tarde camaradas, aqui tendes este paulinho Para dar o seu pé hidrado A garganta afinada, a garganta afinada Boa tarde meus senhores Boa tarde meus senhores Boa tarde ao tocador Segão cá os cantadores Boa sorte meus meninos Se o jardim é para as flores Se o jardim é para as flores E o saudar em cortesia E o saudar em cortesia E o saudar em cortesia Estar no monte da franqueira Confesso que hoje eu queria Boa tarde Boa tarde meus parceiros E vou a tarde meus parceiros Guiabrantos e amarelos Guiabrantos e amarelos Para o Gonçalo de Famalicão E para o Tiago de Marcelo Para o tocador eu não mando Sou cristão, não sou judeu Porque o tocador é da trofa É da mesma terra que eu No ventre de minha mãe No ventre de minha mãe Meu pai uma semente lançou Meu pai uma semente lançou E passado nove meses Essa mesma germinou Daí nasce o Tiagoinho Que para cantar a questão Meus amigos, meus irmãos Meus amigos, meus irmãos Disto eu consigo rato Disto eu consigo rato Não nos usamos por aí Quis amor que seis sem o saco Vamos com dor para a frente Amar por aí Vou andar de meu palinho Sou filho esta missão Vamos à praça da alegria Com respeito e intuição Para cantar vão as cantias Que se arola da lei amante Olha para todo o mundo E para os portugueses Estamos neste restaurante Nós estamos neste restaurante Sou cristão Não sou judeu Tu falaste em tampar vacos Que eu sou cristão Não sou judeu Olha posso começar a tapá-los Até posso começar pelo teu É que eu hoje quero te picar Põe-te fino e lombão Que eu quero um homem à minha beira Não quero que deias morcão E olha quero eu te treinar Para quando fores à televisão Boa tarde pois então Boa tarde pois então Nunca cansei por vaidade Para quem não me conhece Sou do campeonato da cidade Sou o Gonçalo Faria Com dezesseis anos de idade A Angola de Belém A Angola de Belém Que pertence a Fortalecão Que pertence a Fortalecão Que pertence a Fortalecão Que possibida e com tudo Que estás no meu coração Eu ainda vos vou dizer mais E desde o meu coração Tu que estás a olhar para mim Sempre fostes como irmão Mas se ganhas ou por diário Tens aqui pagar o leitão Boa tarde multidão E boa tarde multidão Que a trofe que me viu nascer Que a trofe que me viu nascer E um dia quando chegar Ela é a que me vai ver morrer Então trouxeste a televisão Então trouxeste a televisão Que o meu coração 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 Treme a terra, vá no ar, só ouvires a minha cantoria Vais ensinar o Tiago, leves a andar doidinho Que por onde tu já vês, o Tiago já sabe o caminho Pronto e sem ver ninguém, eu também não vim pra ensinar Muito menos para aprender Muito menos para aprender E quando a morte chegar, mesmo assim o novo aparecer Tu podes ter a certeza, que vai te ver sem saber Eu a ti vi-te crescer, porque eu a ti vi-te crescer Sou homem da brincadeira Que eu sou homem da brincadeira O ex-reão da Coca-Cola Que eu não faço obra de feira Mas olha se começar a beber vinho Tiago é de moço à minha beira É que já pôs-te à minha tenha É que já pôs-te à minha tenha E eu tenho pernas para a pista E eu tenho pernas para a pista Este aqui é aqui de Barcelos Dou aqui minha conquista Foi para a trofa armado em galo Mas aí eu tirei a crista Olha que na cabeça Aqui é a capぶção Acho que não E eu nasci para Valencião Olhei quando fui à troca Fiquei embora sem o Messias Quando cantastes comigo Quando cantastes comigo Há um cavalo e há a bola Ainda não tinhas carta de conversão E hoje apanhas-te uma multa Ainda há meu correio Eu nasci para ter um amigo Quando fomos cantar a troca O sal é nosso bebido Foi o primeiro dia que tinhas carta Fui o primeiro a andar contigo Depois bateste-te no perigo Tu faz-me deste tanto perigo Eu vim afogar minha mágoa Fiquei embora cheio de cedo Eu vim afogar minha mágoa E na troca só se bebe vinho Tu és moço e me abençoa Tu és moço e me abençoa Aqui voltas ao reportório Para não te cortares a pés Para não te cortares a pés Para não te cortares o cabelinho Vou nunca cortar o cabelinho Vou-te já dizer duas coisas Para não cantar panzé Vem um canalho de um catraio Que parece-me um canizé E vem para a beira do galo Esta tarde armada ao céu Tu que me cortastes a crista Mas hoje que eu vou contar Portanto nunca cortastes Se acaso me deixas estar Porque eu vou contar contigo E a crista se vai levantar Olha que o jeitinho ao bom Galinha não é peru E se ela levanta bem a sério Esta tarde vou tocar Que eu dou o salto de cangro Que eu dou o salto de cangro Sabes que sou meio apancado Dizes que eu não te tirei a crista Mas olha tu estás enganado Que a última vez que foste à tropa Saíste de lá de nada E eu volto a dizer porquê Coita fé no Elamão Este vai para lá meter-se a beber Mas à minha beira é morcão Era duas já não aguentava Tens cara de borrachão E meu pai disse-lhe ele Se és homem Ainda vais beber um garrafão Agora não é Dizes que estás cheio de sede Dizes que estás cheio de sede Que eu embora tenho fã Porque eu embora tenho fã Saíste da tropa com sede Canto em solo ou canto em rã Mas olha pode ser que comece a doer Ora meu parceiro tenho fã É que daqui para a família Com um jeitinho vais embora a pé Eu tomei o meu café Eu tomei o meu café Eu tenho duas ruas Eu ia para a fala ligar-me Há mais uma vez duas Ia para lá olha sem carta E não apanhava uma multa Com um de cento e seis de idade Olha cu dezão seis de idade Qualquer cabra negro Algo na estrada ou aos ar Olha qualquer cabra claro Este gão-çado mete medo Nunca apareceu no genquete Eu num banho de Montalegre Eu num banho de Montalegre Ó tu, que é do Artur, não tremas Que ele disse que a ti ocu Olha que tu, que é do Artur, não tremas Se o Tiago for do cu Vem deitar óculos com duas gemas Olha que tu, que é do Mala Pena Olha que tu, que é do Mala Pena Um homem de certo pra atuar Um homem de certo pra atuar Que é a pé pra fama liga Olha que o apelido no Bessa Como o tamanho das pernas que tem Olha só, chega lá amanhã Para que rei tu vieses cando Para que rei tu vieses cando Essa cantiga cheira de maialho Essa cantiga cheira de maialho Olha, vem lá meu Gonçalo Cando nada me atrapalho Ainda que já aperto no maio Manda um fogo, meu irmão, não for a ferrar E eu tenho ali um barbinho Mais uma fama liga de maialho Mais uma fama liga que eu não sei Que é banho Amigo meu aburradinho E eu soube há pouco tempo A chegada da baia avante A chegada da baia avante O homem que me compra os animais E é um grande negociante Que a minha ideia vai avante Que a minha ideia vai avante Milagosa, santa, justa Olha, Gonçalo, é pra ti Que tu falaste da minha multa E se hoje eu perdi 30 euros Olha, foi a mossa curta Tu és a canfilha da puta Permane que a canfilha da puta Nesta boa aplausa É que a boa das-me sai A nossa custa não foi Vai ter um dinheiro ao teu pai É, não só Porto, carro, é Deus Porto, carro, é Deus Para o nosso terra, foi Para o nosso terra, foi Apenas e muitas multas Tenho-me um desenhado Para depois Qualquer dia vais Para andar de casa Vai-te para andar Uma figa de bois Esta é para os aldrabões Que esta é para os aldrabões Que eu nunca fui ver a lua Tiago, estás preocupado Porque eu nunca fui ver a lua Olha só onde há a custa dele É a dele no meio à toa E a voz num busco de dinheiro Ouve bem minha alegria Que eu não sou para me gabar Faz parte da teoria Que eu para ganhar os trinta euros É mais um dia Vais à praça da gloria Mas vais trabalhar de noite Que eu não nasci para ser boa É mais um dia Oh Tiago, companheiro Eu não nasci para ser boa E eu lhe disse ao senhor agente Carreira do amor Bota atenção para as cantinas E eu conheço a mar de braça E quando vens cantar comigo Tu manda a pegar a raça em asa E tu limpa sempre os ouvidos E antes de sair de casa Então ali o senhor Carvalho Quem que o eixa marca tuça Sabe bem que eu sou um homem Da família Carapuça E se a minha família Que eu aqui tenho um bom sítio Que é tudo bom agente Eu aqui tenho um bom sítio Pra tu anular o que eu há Pra dar a chance de dizer Que eu sou o filho do meu tio Alguma coisa se pensou Estamos pertinho no rio Estamos pertinho no rio Que eu sou um gancho porreiro Que eu sou um gancho porreiro Podias pedir bem no dom Que eu sou um gancho porreiro Num trabalho sou estudante E olhando um gancho porreiro Se queres mamar a nossa cursa Que eu ao que prometo não falho Se pensas que mamas à minha cursa Vem, vem de mamar ao caralho Tu só levas pro que queres Repetes e nós te damos Tu só levas pro que queres Tu só levas pro que queres Como nesta sociedade Dias posso o que quiseres Então tu canto para o homem Como canto para o mulher Vamos a chegar ao fim Vamos a chegar ao fim Vamos aqui a chegar Vamos aqui a tirar Vamos aqui a tirar O lei vou descer a este monte Que a Nossa Senhora vai rolar E direitinho a casa Ainda tenho que trabalhar Vão-me embora, vão-me embora Vão-me a cantar e o raciocínio Vão a cantar e o raciocínio Para essa lenda saúde Vou-vos dizer uma coisa Que é que eu vou para ganhar Lá na praça, lá no dia Dia dezessete e a cantar Vão-me lá para as duas horas Estamos aqui a almoçar Vão-me quer pegar lá Quer pegar o bar de mar Que eu atrás de vós vou andar Que eu atrás de vós vou andar Porque eu sou meio apancado Vós falaste, olha de mim Vós falaste do meu carro Um diz que é do pai, o outro é do avô Aqui ou cá dizem que é roubado Mas eu deixo vos falar Que eu vou daqui para mais além Um orgulho que eu tenho em mim Que eu não venho para ser feinha Trabalho e ganho dinheiro E não devo nada a ninguém Vou daqui eu mais além Que eu vou daqui eu mais além Que eu não venho para tocar viola Que eu não venho para tocar viola Diceses para mamar no caralho Mas olha, tive boa escola Vós os três não pudeis falar Que hoje andais à minha gola E eu conseguia para a escola E eu conseguia para a escola E eu nasci para meia luta E eu nasci para meia luta Olha, não deres a ninguém Olha, eu devo a todo Eu quero um dos outros se for Mas quem é que eu vim para a brincadeira Desde que eu saia de casa E traga a carteira cheia Eu me gemi para a tua beira E para te dar-te o pacote E eu dos olhos me escapará Naquela hora vou a sol Eu ainda vos vou dizer mais Depressa vou devagar Estarei lá eu e o sé Eu me fará para a música a tocar Mas quando chegar ao fim É uma saída despeitada E eu ainda vou dizer mais Eu iria para te deter No dia de sete de abril No mês da garra Para o senhor Olha, pula, bora, dois Estamos aqui a comer Esperai o leitão E agora a ver Agora para terminar Agora para terminar Domingo vai em um jeitinho Eu tenho aqui em um jeitinho Obrigado a cada pulsa Um beijo no alto rio E aqui deste teu colega Um abraço a te dar-lhe Agora vai ele para a servente Pois é que eu nunca vi Planos de comer na mesa Que eu de nada me atrapalho A comida estava boa De norma impunha Para o patrão desta casa Sou o senhor desta atitude Mas a cantar raciocínio Sei assim minha virtude Desejo-te muito sucesso E muita paz e muita paz E muita paz, muita paz Para o meu amigo Com o carvalho Amigo do coração E aqui deste tiaguinho Um grande aberto Adeus, adeus, adeus Ó Serra Quais para a estela de trofa Mas sei que me vai levar, sou o filho desta nação A vida da consultina, que sei que vai ser uma visão A verdade é o meu parceiro, que até me dá simpatia E lá vamos estar juntos, naquela praça da alegria Porque eu também vou trabalhando E aquilo que te prometer, vou ver se nunca vou falhar Mas eu vou te prometer, tenho certa simpatia Vamos ganhar aquela merda toda e vamos viver a Deus o teu dia Ah, um abraço, vou embora, que nem vos veja o aceito Está a chegar o dia, mas também vai chegar a noite Um abraço para quem fica, que eu de nada me atrapalho Um abraço para o meu amigo, um abraço para o meu pai Vou cantar para o outro lado, vou cantar para o outro lado Num mim para o bar da areia Vamos acompanhar na televisão, prometo não fazer asneira E adeus para o restaurante, com talento e filosofia Num mim adeus a ninguém, mas convido voltar um dia É grande a minha alegria, é grande a minha alegria Não vou levar mais a mal E desde o meu coração, na terra secundal Para que o meu coelho, nesse mesmo vale igual E desde o meu coração, fez um canto incontencial Um primário, um primário E desde o meu coração, fez um canto incontencial Amém. Amém. Amém.